O sistema não quer que eu seja o vencedor, o vencedor mundial do... Desculpem. Boas pessoal, sou o Sercãoz e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez pessoal trago aqui um novo minigame ao canal chamado Runner. Pois é pessoal, e eu decidi chamar-lhe Corrida Maluca porque é uma corrida completamente maluca, vocês vão perceber, é algo como por exemplo um TNT Run, algo assim do género, mas ao mesmo tempo podemos dar porrada nos nossos inimigos e coisas assim do género. Então não sei se dá para dar porrada, mas ao mesmo tempo é meio que complicado. É bastante complicado este minigame, não? Peço desculpa, não é um TNT Run normal, não é uma coisa assim do género, é uma corrida mesmo maluca, num mapa como se fosse um Spliff, onde por onde nós passamos basicamente vai caindo tudo. É muito complicado, mas é muito divertido. Vocês já vão ver. Falta 5, 4, 2, 2... E vai começar, ok. Eu não sei porque é que eu tenho sempre a gritar, mas olha... Oh, uma arena, boa! Ok, 1, 2, 3 e... Vai começar, vai começar pessoal, vai começar. Falta pouco, falta pouco e começou, ok. Vocês vão ver, olhem só, olhem só. Por onde nós andamos vai ficando desta cor a lã, ou não, não, a argila. E torna-se bastante complicado andar pessoal, torna-se bastante complicado. Isto é meio que um arco-íris de cores. Arco-íris de cores, é bonito! Depois podemos cair na lava, mas depois já há um segundo andar, que é praticamente a mesma coisa como se fosse um Spliff, mas é um Runner. Ou seja, é uma corrida muito maluca, parecido a um TNT Run, mas sem TNT, por causa graças a 1.7.9, e estas coisas todas doidas novas que o... Já ia dizer GTA, o Minecraft traz, não é pessoal? Então é muito épico assim, e nós somos os únicos que estamos aqui em cima. Então isto é fixe. Ah! Porquê que eu falei? Porquê que eu falei, maldito? Porquê que eu tinha que falar? Filha da mãe! Não, sai daqui! Sai daqui, eu não consigo correr. Eu não estou conseguindo correr. Eu não estou conseguindo correr. Laguei-me! Laguei-me! Corre, 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 balão, corre. Porquê que eu me chamei balão? Mas eu não sei. Porquê que eu me chamei de balão? Eu me chamei de balão! Não! 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 Fiquei em segundo! Isto não pode ser! Eu utilizei sem querer o poder especial que tinha no meu machado. Sem querer! Carreguei com o botão sem querer. Filha da mãe! Fiquei em segundo! Não! Não! Mas pronto, pessoal. Assim que entrarmos numa segunda partida de Runner, eu volto! Até já! Bem, pessoal. Já estamos aqui outra vez. Faltam 40 segundos para o Runner. Este é um minigame que só dá para jogar no Mixed Arcade. Ou seja, é meio que complicado poder jogar aqui este minigame. Temos que estar a jogar outros minigames. Até calhar este. Mas não faz mal. Não dá para jogá-lo por separado. Mas mesmo assim é um minigame muito divertido que eu quis trazer aqui ao canal. Que é a Corrida Maluca! Bem, pessoal. É um minigame muito troll. Sei lá. Tipo. É um TNT Run com as novas coisas que o Minecraft nos permite fazer a partir do 1.7.9. Portanto. Praticamente a cada evolução que o Minecraft tem. Mais possibilidade já de criar novos minigames. Melhorados. Com menos lag e com mais coisas. Mais coisas épicas. E vai começar. Podem ver que é num mapa absolutamente quase igual a um Spliff. Mas é um TNT Run. Então é uma mistura que acaba por se chamar Runner. Ok. Aquele já caiu. Aquele já caiu. Nós podemos... Acho que nós podemos mesmo bater. E por onde as pessoas andam nós também podemos passar. Só que tem que ser muito rápido porque esse chão já vai cair. Então é bem complicado, pessoal. É meio que complicado assim. É meio que complicado assim. É meio que complicado assim. Caraças, pá. O filho da mãe fez-me cair. Camelo meu. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que nós conseguimos. Este é o último andar. Não é nada. Não é o último andar. Mas mesmo assim... Ok. Calma aí. Calma aí. Ok. Ok. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos em calma. Estamos em calma. Estamos em calma. Ok. Ok. Estamos bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Caraças, meu. Caraças. Espera aí. Oi, God. God. Não. Caí. Caí. Fiquei insegundo outra vez. Não. Tu estás a brincar comigo, meu. Tu estás a brincar comigo, meu. Não. Que filha da mãe. Fogo. Não. Não. Ora bem. Estamos aqui para o Mais um Runner. E vamos jogar no Colosseum. Que foi o primeiro mapa que eu gravei. Aqui neste vídeo. Então, bora lá, pessoal. Vamos lá. Desta vez temos que ganhar. Já foi duas vezes em primeiro. A terceira tem que ser de primeiro, caraças. Não. Já foi duas vezes em segundo, aliás. A terceira tem que ser em primeiro. Assim não dá, caraças. Bora lá. Bora lá. Vamos jogar aqui no mapa Colosseum. Colosseum. Bora lá. Este é o Colosseum do Pokémon Colosseum. Não. Desculpem. Ok. Vai começar. E é tudo lagado. Assim não dá. Assim não dá. Isto é lag do servidor. Isto assim não dá. Isto assim não tem graça. Assim vai ser complicado. Assim vai ser complicado eu ver onde é que as pessoas estão a passar. E vou-me lixar. E vou-me lascar. E vou-me fuzilar. E vou-me perder. Não quero perder. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Eu não quero perder por causa de lag. Eu não quero perder por causa de lag. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Eu não quero perder por causa de lag. Por causa de lag Ah! Não! Eu perdi por causa de lag Maldito! Maldito servidor! Maldito servidor! Maldito! Olha, vou-me sentar aqui Ah, não dá Fogo, eu quero-me sentar no Colosseum Ah, filha da mãe Eu quero-me sentar Para que é que tem esta porcaria aqui Se não dá para sentar? Espera aí, vou-me sentar aqui Espera, espera, espera Eu sou o chefe Eu sou o senhor Eu sou o dragão Não, o dragão não Espera, espera, espera Eu sou o magnífico Eu sou o poderoso Não, não sou Vamos entrar mais a mais uma partida, pessoal Ora bem, pessoal Já estamos aqui outra vez para jogar Outra vez A corrida maluca Mas, pelos vistos Deve haver muitos poucos mapas Porque Eu só joguei em dois E vamos voltar a jogar no Colosseum É complicado assim Mas, mesmo assim Bora lá, pessoal Espera aí que nós temos aqui kits Eu tenho só um desbloqueado Estou quase a poder conquistar o outro Que é o Archer E o Frosty O Archer provavelmente Dá para nós atirarmos Setas em alguém Flechas em alguém E o Frosty provavelmente É atirarmos bolas de neve Para eles ficarem presos No chão Algo assim do género será Nós somos o jumper Onde praticamente Nós podemos andar E saltar E pronto Coisas assim Ok Vamos por aqui Vamos correr como se estivéssemos aqui No No TNT Run Vamos com calma Vamos jogar com calma Se não Ainda vamos acabar por cair sem querer E não é isso que nós queremos Não é isso que nós queremos Então vamos jogar aqui com calma Pessoal Vamos com calma Desta vez não está a lagar Desta vez até está a ir muito bem E a mim parece-me que estou a andar Ah, agora é que eu estou a andar bem Eu estava a correr Agora eu estou a andar normalmente Ok Ok É agora que eu vou ganhar É agora que eu vou ganhar Faltam 7 players Faltam 6 players Ok Faltam só 6 players Pessoal Sabem o que é que é faltarem só 4 players já 4 players Pessoal Há um que está de archer Há um que está aí de archer Ok Ok Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Não Ai Jesus Ai Jesus Salvei-me à toa Faltam 2 Faltam 2 pessoal Ok Contando-me a mim Faltam 2 pessoal Não Não pode ser Não pode ser Como é que eu não Eu não corri Eu esqueci-me de correr Fiquei outra vez em segundo Isto assim não vale Isto assim não vale Não vale Não vale Vai ser a seguir pessoal A seguir Eu vou ganhar De certeza Absoluta Vou ganhar Não é hipótese Vou ganhar Vou ganhar mesmo E bem pessoal Pelos vistos Vamos jogar agora aqui Num mapa chamado Clay Plaza Um mapa que Acho que ainda não joguei Acho que o único outro mapa Que eu joguei Não era o Clay Plaza Mas pessoal Vamos nos concentrar Hora de concentração Porque é agora Que nós vamos ganhar pessoal É agora Faltam 9 segundos 8 7 6 2 1 E é agora pessoal É agora que vamos começar Ok Ainda não joguei neste mapa Este mapa parece muito bruto Muito brutal este mapa Não é por nada Ok Começa a correr Começar a correr já de uma vez E começou o jogo Começou o jogo Começou o jogo Oh god Oh god Não Não Saiam daqui Saiam daqui Mas é Saiam daqui Ok Este mapa é brutal Este mapa é lindo Este mapa é lindo O problema é o lego O problema é o lego Assim não dá Assim é complicado Assim complica Assim complica A situação A situação que se impõe no momento Assim complica Ok Já não estou a correr Vou com calma Com calma Com calma Agora vai-se com calma Não Era com calma Filha da mãe Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Isto não Fiquei em segundo Fiquei Não pode Não 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 Isso Isso Não 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 Desculpem pessoal Não foi a minha intenção Estava triste Espero que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal Eu vou desistir Eu desisto Faltam 45 segundos para começar um dragons Eu vou sair mais é daqui Caraças Este é o mal de poder jogar este minigame Este minigame é muito divertido É muito rápido E simplesmente não dá para jogá-lo por separado Eu gostava que este minigame estivesse por separado Aliás todos os minigames que estão no Mixed Arcade Games Há muitos que são novos mesmo Alguns deles até quero trazer aqui ao canal Mas é muito complicado mesmo gravar pessoal Porque sei lá Torna-se complicado ter que estar à espera que saia este minigame Para poder gravar Pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste minigame Espero que tenham gostado deste vídeo Infelizmente não consegui passar do segundo lugar Por algum motivo ou circunstância Eu acho que é o sistema O sistema não quer que eu passe do lugar O sistema não quer que eu ganhe o primeiro lugar O Mindplex não quer O dono do Mindplex também não quer Que eu até por acaso acho que é o CaptainSparklez Mas não sei se é o CaptainSparklez Mas não interessa O sistema não quer que eu seja o vencedor Vencedor mundial Desculpem É um bocadinho que eu seja o vencedor mundial Do Runer Do Runer Da corrida maluca Mas pronto é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixem-se o meu like se gostaram Favoritas gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam É isso pessoal Não tenho muita mais coisa a dizer A não ser Os meus fones Saem muito fácil das minhas orelhas E só dei um toque E caíram outra vez É Ok Vejam lá se vocês conseguem bater o sistema E ficar em primeiro lugar no Runner Então é isso pessoal Passem aqui no Mindplex E joguem esse minigame Se vocês tiverem paciência Porque eu também tenho que estar a esperar Não sei quanto tempo Para poder jogá-lo Mas não interessa Mais uma vez espero que tenham gostado pessoal E até a próxima Fiquem bem Tchau Vejam lá se conseguem ficar em primeiro E bater o sistema Eu que o fico Tchau pessoal Ficam sanitizing Caz I'm a virus So dirty like the old Osiris I never tiptoe When I'm on papyrus Cause my words bleed through Band-Aids Can't hide this And I just get on my ride And blast off My scheme so Ponzi I'm a made-off Weekend with Bernie Donzi Boat burning Cigarette boat The speeds are unearthly Chilling in the harbor As if I swam there I like my health But I still jam there I got my jam box Cut to eleven And I'm E-Dub I don't know any Obrigado.